Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui para Barro Branco, PM São Paulo. Sou o professor Renato Oliveira e essa é uma série Como Aprender Matemática. Essa é a parte 10 e nós vamos quebrar tudo. Antes da gente começar, só dois avisos. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo. E também, pessoal, baixe o material da aula que está aqui para você acompanhar. Vamos lá. Estima-se que, em determinado país, o consumo médio por minuto de farinha de trigo seja 4,8 toneladas. Então, consumo médio por minuto. Nessas condições, o consumo médio por semana de farinha de trigo em quilogramas será aproximadamente... Meu Deus! Como é que eu vou fazer... Deixa eu ajustar aqui. Se não ficar melhor. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Eu sei que em um minuto, em um minuto, são 4,8 toneladas. Mas o que são 4,8 toneladas, pessoal? 4,8 toneladas são passando isso para quilo. Por que eu tenho que passar isso para quilo? Porque ele pediu em quilogramas, né? Então, eu tenho que passar para quilo. Então, eu tenho que pegar 4,8 e multiplicar por mil, porque tonelada é vezes mil. E aqui, como está ali em potência de 10, eu já vou botar que isso é 4,8 vezes 10 ao cubo. Por que? Mil é 10 ao cubo. Tudo bem? Agora, nessas condições, ele pede o consumo médio por semana. Cara, uma semana. Eu vou ter que achar o consumo médio em uma semana. Em quilograma. Em quilograma já está ali, tá? Em uma semana, eu vou ter o quê? Tem que ver com isso daí em um minuto. Em uma semana, eu tenho quantos minutos? Eu tenho 7. 7 dias na semana. E para passar, um dia tem quantos minutos? Primeira coisa, calma aí. Primeira coisa. Você precisa achar quantos minutos tem um dia. Como é que tu faz para achar quantos minutos tem um dia? Tu pega 24, multiplica por 60. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. Então, essa conta vai ficar assim, ó. 24 em uma semana. Vezes 60, que é um dia. Vezes 7, porque uma semana tem 7 dias. E aí, tu vai multiplicar isso por 4,8 vezes 10 ao cubo. Por que vai multiplicar isso por 4,8 vezes 10 ao cubo? Porque o consumo médio por minuto é 4,8 vezes 10 ao cubo. Então, eu peguei aqui 24 horas de um dia. 60 minutos, uma hora. E são 7 dias pelo que ele gasta por minuto. Tá legal? Se você fizer essa conta, 24 vezes 60, vezes 7, pessoal. Essa conta vai dar 10.080. Tá bom? Essa conta aqui dá 10.080. Então, fica 10.080 vezes 4,8 vezes 10 ao cubo. Beleza? 10.080, como eu tenho que botar em base 10, e ele quer aproximadamente... 10.080, eu vou botar que é aproximadamente 10.000. Fica 10.000 vezes 4,8 vezes 10 ao cubo. 10.000, povo lindo, na real, é 10 elevado a 4. Então, vai ficar com uma brincadeira. Vai ficar 10 elevado a 4 vezes 4,8 vezes 10 ao cubo. Aí, eu uso propriedade de potência. 4,8 vezes 10 elevado, soma a 7. Porque 4 mais 3 é 7. Esse é o valor aproximado. Qual é o valor aproximado? 4,8 vezes 10 elevado a 7. Marca o V da vitória. Beleza? Questãozinha que requer você saber trabalhar com potência e saber também transformar. Que aí você mata a questão. Zero traumita. Bora lá para a próxima. Vem comigo. Deixa eu apagar aqui. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca e uma região retangular. Então, a região é retangular, né? Com um lado adjacente a um rio. Então, um lado é adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, então... Ele não pretende colocar cerca ali. A área máxima da superfície que conseguirá cercar é... Meu Deus, gente! Olha só. Se liga. Se liga na parada. Cara, questão de área do retângulo e pé de área máxima, vai preparado que com certeza vai cair em uma função do segundo grau. Mas vamos lá fazer um esboço. Vamos supor que aqui esteja o rio. Aqui está a margem do rio. Tá? Margem do rio. Vou botar até de marrom, velho. Vou botar de marrom aqui. Tá de marrom a caneta. Marrom, marrom, marrom. Cadê? Não tem marrom, não? Cores padrão. Cadê o marrom? Não tem? Então, vou botar este daqui. Pronto. Está parecido com marrom. Opa, está grosso. Está parecido com marrom este daí. Está parecido com marrom. Não achei o marrom. Não vou desenhar. Que tal o rio? Né? Parecido com marrom isso. Que tal o rio? Aí, de azul aqui, o rio. É o rio. Beleza? Aqui é o rio. É o rio. Aí, você tem um triângulo. Tem um retângulo aqui. O triângulo é um retângulo aqui. Tá? Você tem um triângulo, que é um retângulo aqui. Opa! Calma aí. Triângulo, que é um retângulo aqui. Onde essa dimensão vale x, essa vale x e essa vale y. Tá legal? E essa daqui vale y. Tá bom? Aí, ele diz o quê, galera? Que o perímetro é 60 metros, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como o perímetro é 60 metros, né? Ele vai botar 60 metros e não vai usar essa parte aqui. Essa parte ele não usa. Então, como é que vai ficar aí? Vai ficar x mais x mais y igual a 60. Por quê? x mais x mais y igual a 60. Porque eu vou somar todas as dimensões. x mais x é 2x mais y igual a 60. Beleza? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Deixa eu fazer a divisória aqui. Divisória feita. Divisória feita. Tudo lindo. Beleza. Agora, olha só. A área, pessoal, pensa comigo. A área, ele quer a área máxima. A área é base vezes altura. Ou seja, a área é x vezes y. Beleza? A área é x vezes y. Então, eu tenho essas duas relações. O que eu vou fazer malandramente aqui? Malandramente. Eu vou isolar o y para poder substituir aqui. Aí, olha só que legal. Como é que vai ficar a parada? Isolando o y aqui, vai ficar y igual a 60 menos 2x. E aí, eu vou jogar isso aqui no lugar. Aí, vai ficar a área igual a x vezes 60 menos 2x. 60 menos 2x. Beleza? Essa é a área. Daí, eu vou achar a área máxima. E isso daí vai se tornar uma função do segundo grau, se tu distribuir. E aí, você vai ter que achar a área máxima, que é o y do vértice. Tá legal? Agora, pessoal, eu vou te dar um super poder. Fica na maldade que, sempre que você tiver uma função do segundo grau, uma equação, uma função do segundo grau, que está x vezes alguém lá dentro, o que vai acontecer? Resumindo, se tu distribuir aqui, você fica com 60x menos 2x ao quadrado. Fica com isso. Tá? E sempre que o c é igual a zero, uma das raízes é zero. Então, galera, pensa comigo. Vamos usar um pouquinho aqui a nossa cabecinha pensante, que às vezes é bom. Se uma das raízes é zero, povo lindo, o gráfico dela é algo desse tipo aqui. Nesse caso aí, o gráfico dessa daí, como é máximo, vai ser algo desse tipo aqui. Tá? E vamos supor que aqui é zero e aqui é 40. O x do vértice é a média aritmética deles, ou seja, o x do vértice vai estar bem no meio, que é 20. E aí, uma vez que eu acho o x do vértice, eu substituo na função da y. Eu tô falando isso, poderia fazer com o y do vértice, que é o que tu tá acostumado. Mas, cara, se tu tem essa visão, tu mata muita questão e ganha tempo. Isso que é o mais importante. Ah, mas eu não tenho essa visão. Cara, eu tô te ensinando agora, velho. Presta atenção. Então, olha pra cá. Para de ser agoniado. Aí, eu não vou lembrar. Porra, vai, cara. Tu vai revisar isso aqui, cara. Tu vai seguir o que eu vou falar, estudar, revisar, exercitar e vai conseguir. Tá bom? Tu vai conseguir, meu irmão. Então, para com essa neura de não acreditar em você. Eu acredito. Por isso que eu tô te ensinando. Senão, eu vou fazer o tradicional. Porque assim mesmo, tu não ia entender. Porque a vinteira, tu não entendeu, velho. Então, vem comigo. Então, pega essa maldade. Vai dar zero. Então, eu vou achar já isso. x vezes 60 menos 2x. Pega isso e igualar a zero. Fica mais fácil. Eu tenho que x é igual a zero. Você tem duas situações. Dois números que multiplicaram e dão zero. Isso acontece se o primeiro for igual a zero ou se o segundo, que é 60 menos 2x, também for igual a zero. Vai pra lá. 60 igual a 2x. 2 está multiplicando. Vai pra lá e dividindo. Então, x é 60 dividido por 2, que dá 30. Então, pega a visão, velho. O gráfico é mais ou menos assim. Se liga. Eu quero te passar essa visão, cara. Porque essa visão me fez ganhar muito tempo e muitas questões. Tá? Isso, o gráfico é assim. Vai do zero até o 30. Logo, quem é o x do vértice? É o cara que está bem no meio. É o 15. Pode dividir por 2. Quando é do zero à raiz, x do vértice é 15. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar essa função linda aqui. Olha o tempo que você economiza. Estou tendo essa visão. Tá? Então, a gente desenvolveu isso pra você ganhar tempo. Porque isso me fez ganhar muito tempo nas questões. Tá? Então, a função é essa. x vezes 60 menos 2x. Qual o valor do x ali? Porque eu achei o x do vértice. Só substituir o x do vértice aqui. 15. Então, onde tem x eu boto 15. Vai ficar 15 vezes 60 menos 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Então, a área vai ser 15 vezes 60. 60 menos 30. 60 menos 30 dá 30. Então, a área é 15 vezes 30. Que dá 450. Então, essa é a área. Então, qual é a área? 450 metros quadrados. Qual é a letra? Letra D. Marca aí o V da vitória. Letra D. 450 metros quadrados. Morreu. Essa é a área. dava para jogar ali, desenvolver, fazer o y do vértice? Dava. Mas eu quis te dar essa visão porque essa visão me fez ganhar muito, mais muito, mais muito tempo na minha vida de concurseiro e de professor. Tá bom? Vamos lá. Já fazia concurso para a área de educação. Para o professor. Passei. Teve um que teve uma história que é muito louca. Acho que pouca gente sabe disso. Geralmente eu conto na semana da matemática. Eu fui aprovado para o professor do estado do Rio. Quando cheguei lá na hora de fazer a matrícula mesmo. Tomar posse. E escolher a escola. Eu cheguei lá. Primeiro você passava para abrir a conta no banco. Eu passei para abrir. E aí quando eu cheguei na hora da mulher. Ah, mulher. Pô. Tu pode escolher a tua crê aqui. A tua crê não. Era método. Eu já estava na método. Estava na método. Lá na bachada. E ela falou. Pô. Você pode escolher aqui. Tudo mais. E aí tu vai lá na frente para escolher. Para ver qual escola tu ia se apresentar. Eu fiz tudo ali. Na hora de ir lá na frente eu fui. Olhei. Olhei. E fui embora. Fui embora. Na hora de tomar a posse ali do cargo público eu fui embora. Por que Renato? Sei lá. Várias coisas influenciaram. Primeiro que não era a minha vontade. Eu sabia que eu poderia muito mais. Ajudar muito mais as pessoas. Do que estar ali no colégio e tal. Era a estabilidade. Uma coisa que eu batalhei bastante. Estudei. Me dediquei. E segundo. O salário também. Na época eu ganhava mais aqui fora. Você arrepende Renato? Nem um pouco. Porque hoje eu consigo. Eu consigo levar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Com o matemático para passar. Então foi muito bom. Foi uma escolha que eu fiz. Mas assim. Eu sei o que é. Você ir fazer a prova. Você não está legal. Entendeu? Essas coisas todas nós sabemos. Nós já passamos por isso. Por isso que a gente fala. Tudo que eu te ensino aqui, cara. É exatamente o que eu fiz e faço. Vamos lá. Um capital de 5 mil. Cresce em uma aplicação financeira. De modo que seu montante daqui até ano será. Está aqui. Ao término do primeiro ano. O capital inicial terá crescido. Então o que você tem que fazer? Onde tem T aí, galera? Você vai botar 1. Então você vai pegar essa função linda e maravilhosa e vai botar 1. Vai ficar M igual a 5 mil. Vezes e elevado a 0,2. Vezes o tempo que é 1. Beleza? Então o montante é igual a 5 mil. Vezes e elevado a 0,2. Beleza? Ai meu Deus. Quanto é que é e elevado a 0,2? É uma letra. É uma letra que representa um número. Está legal? Mas aí tu vem aqui. X e e elevado a x. E elevado a 0,2 dá 1,2214. Olha que lindo. Então o montante vai ser 5 mil vezes 1,2214. Beleza? Ele quer o quanto vai crescer. Galera, aí entra o método do MPP. Se liga no bizu. Se liga. Galera, sempre que você tiver 1 vírgula alguém, já dá para você ver o quanto cresceu em percentual. Você vai esquecer isso aqui. Opa, calma aí. Deixa eu fazer assim que é melhor. Sempre que você tiver 5 mil vezes 1 vírgula tal. Você pode fazer a conta e depois calcular. Mas vamos lá que o método é para você ganhar tempo. Você vai focar só nisso daqui. Nesse que é o fator, no caso. Resumindo. Sempre que você tiver 1 vírgula alguém, você já acha o percentual de aumento. O quanto aumentou em percentual. Você vai esquecer 1 vírgula. E vai sobrar esse número aí. Não sobrou? Aí você vem. Daqui para lá conta 1,2. Coloca vírgula. Ou seja, cresceu 22,14. Acabou. É essa a resposta. Meu Deus. É só isso, Renato? É. Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez que for 1 vírgula. 1 vírgula. Ah, se for 2. Aí tem que diminuir por 1. Enfim. Mas se for 1 vírgula, pode fazer. 22,14%. Qual é o meu gabarito? Letra E. Caraca, eu já ia multiplicar tudo. Fazer conta não precisa. Pode fazer. Pode ir na fé e ser feliz. Bora para a próxima. Pô, essa daqui é legal, hein? Vamos lá. Uma loteria consiste no sorteio de 3 números distintos entre os 20 números inteiros. De 1 a 20. A ordem deles não é levada em consideração. A ordem não é levada em consideração. Ganha um prêmio de 100 mil reais. O apostador que comprou o bilhete com os números sorteados. Não existem bilhetes com a mesma trinca de números. O ganho esperado do apostador que comprou um determinado bilhete é igual ao prêmio multiplicado pela probabilidade de ganho. Então, tu pega o prêmio, 100 mil, e multiplica pela probabilidade de ganho. Beleza? Quem apostou na trinca 4, 7, 18, tem um ganho esperado de aproximadamente. Ele quer o ganho. Você, meu Deus. Primeira coisa. O que a questão está pedindo na real? Você vai ter que primeiro achar a probabilidade de ele ganhar com essa trinca. Ele quer a probabilidade de ele ganhar com essa trinca, de ganhar com a trinca, com essa trinca. Que trinca? 4, 7, 18. Ganhar com essa trinca. Eu tenho que achar isso primeiro. E depois multiplicar por 100 mil, porque você multiplica. Aí tu vai dar. Caraca, Renato. Galera, vamos lá. Probabilidade de ele ganhar com a trinca. Vem comigo. Qual é a trinca que ele quer? 4, 7, 18. Existe outra? Não. Então, o que eu quero? Uma chance. Que é ganhar com a trinca. 4, 7, 18. E o total? O total vai ser uma combinação de 20 para 3. Por que uma combinação de 20 para 3? Porque são 20 números que ele tem para escolher 3. E aqui ele diz, a ordem deles não é levada em consideração. Então, é a combinação. Beleza? E aí, para saber o ganho dele na real, o que você vai ter que fazer o ganho dele? Vem comigo. Para você saber o ganho dele, que é o que a questão quer na real, você vai pegar o prêmio. Qual o valor do prêmio? 100 mil. E vai multiplicar por essa probabilidade. 1 sobre combinação de 20 para 3. É isso que a questão quer. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Explica de novo. Claro, olha para cá. Ele quer saber o cara ganhar. Para o cara ganhar, ele tem que pegar o prêmio e multiplicar pela probabilidade da trinca dele. O prêmio é 100 mil. Agora, qual é a probabilidade de sair a trinca dele? De ele ganhar com a trinca 4, 7, 18. É uma trinca no total. Porque a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Uma trinca no total. Combinação de 20 para 3. É isso que ele quer. Combinação de 20 para 3. Por que combinação de 20 para 3? Porque são 20 números para escolher 3. Está bom? Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui a combinação de 20 para 3 primeiro. Porque a gente precisa. Combinação de 20 para 3. Como é que é no método MPP que a gente faz? 20 abre 3. Aí fica 20, 19, 18. Beleza? Não precisa da fórmula, não. 20 vezes 19, vezes 18. Se fosse 20 abre 4, Renato, ia? 20, 19, 18, 17. Faz na mão mesmo. Sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. Eu vou simplificar aqui. 3 vezes 2 dá 6. 18 com 6 dá 3. Ou seja, essa conta fica 20 vezes 19, vezes 3. Aí é quem entra. Pega a visão. Você tem que fazer essa conta aqui. 100 mil vezes 1 sobre combinação de 20 para 3. Que eu acabei de ver que é 20 vezes 19, vezes 3 que sobra. Renato, por que você não fez a conta? Por que, velho? Eu vou ter que multiplicar. Eu posso dividir o 100 mil, por exemplo, com 20. Se eu cortar o zero aqui, aí vai ficar 10 mil dividido por 2. 10 mil dividido por 2, povo linda. Isso daí dá 5 mil. Então, vai ficar 5 mil. vezes 1 sobre 19 vezes 3. A conta vai ficando mais suave. Está entendendo? 19 vezes 3, aí não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer. 19 vezes 3. 57. Então, eu vou ter que fazer na real essa conta. Vou deixar só a tela aqui. Deixa eu deixar só a tela aqui. Aí, eu vou ter que fazer na real, galera, nessa conta aí. Vou ter que fazer na real 5 mil divididos por 50 e 7. 5 mil dividido por 57. Vamos lá. 5 mil dividido por 57. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. 50 não dá, vai dar 500. Primeiro número na opção é 9, 8, 9. Então, é 8 ou é 9, né? Se você fizer 57 vezes 9, vai dar 513, não é? Então, só pode ser 8. Então, eu elimino a letra A, a letra C e a letra D. Então, eu fico entre 2, né? Aí, eu vou fazer aqui. 57 vezes 8 dá 456. Para 500, sobra 44. Então, eu já sei que é 8. Desce o zero. Ali está 8 ou está 9, né? Eu vou testar o 8. 57 vezes 8 dá 456. Então, só pode ser o 8 aqui. Porque ali, na real, é 7, né? Ele quer aproximado. 7 vezes 57 dá 399. Aqui seria o 7. Mas, como ele quer valor aproximado, o valor aproximado vai ser o quê? 88 reais. Marco o V da vitória. Acabou. Não fiquei me estressando para fazer a conta. Esse é o método do MPP. Beleza? Aproximadamente. Não pode ser 89, porque... 8 já passa, imagina o 9. Show de bola, show de bola, show de bola. Zero traumita. Galera, se você seguir exatamente o que eu te ensinei aqui, velho, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai ser igual a história do Wesley aqui, tá? Obrigado e é muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que nos oferece. Há duas semanas fui de Sorocaba, Biguaçu, Santa Catarina. Foram 14 horas de viagem. Fiz a prova do concurso público para a prefeitura de Biguaçu, Santa Catarina. Graças ao método do MPP, cheio de bizu, não deixei o inimigo agir e tive cabeça de gelo para conseguir gabaritar as cinco questões de matemática. Muito bom. Marcão e Renato, vocês são os professores de nota mil. Parabéns pelo trabalho, Wesley Henrique de Souza. Então é isso, galera. Esse é o nosso combustível que faz a gente estar aqui o tempo todo trazendo sempre o nosso melhor. Porque o nosso melhor a gente sabe que pode transformar a sua vida, desde que você faça a sua parte também. Você fazendo a sua parte tem. Se você vai fazer a prova da PM São Paulo Oficial, Barro Branco, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Vê assistir uma aula do próprio curso. E eu estou te aguardando nas aulas do curso. Tá legal? Redes sociais estão aqui. Entre para o nosso canal do Telegram. Está na descrição do nosso canal do Telegram. E aí eu vou mandar o resumo para lá. Assim que acabar o resumo com todas as anotações. E a mensagem. Acima de tudo, nunca pare de acreditar. Acima de tudo, nunca pare de acreditar. Cara, não para. Está difícil, mas continua. Continua. Continua que a coisa acontece. Eu tenho certeza. Valeu? Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Anota que toda sexta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tem aula para Barro Branco. Valeu? Um abraço. Até a próxima.